Fala meus babadinhos! Hoje o vídeo é diferente, hoje é o vídeo das retrospectivas do Bruninho. É bom! Começamos o ano com isso aqui, ó. E tamo finalizando com isso aqui, ó. Sensacional demais! Tamo finalizando o ano com mais de 150 milhões de visualizações em todas as plataformas. É babado forte demais! Vários vídeos marcantes! O que mais marcou pra nós em 2023 foi esse vídeo das trocadilhas com a galera. Que foi o vídeo que saiu em várias páginas e viralizou em todas as plataformas de uma maneira espetacular. Saí no Instagram da Gila Delicada, vários outros Instagrams importantes, Bruno Galeasso comentando, Juliana Paz compartilhando, ei! Babado forte demais! E lembrando, ó, conseguimos a nossa maravilhosa placa de 100 mil inscritos em 2023. Em 2024, vamos em busca da nossa placa de 1 milhão. Ó, outro babado marcante! Pra nós, que pra mim foi espetacular demais e graças com a ajuda de Deus e graças com a ajuda de vocês, foi a nossa promoção. Saímos de motorista e fumo pra Marte, né papai? Graças ao nosso papai do céu! E desde já, meus babadinhos, tem um ótimo fim de ano! Que o papai do céu ilumine a família de vocês! Que o papai do céu proteja! O que não deu certo em 2023, vai dar certo em 2024! E isso só depende de quem? Depende da gente! Então, vamos pra cima! Vamos com tudo que 2024 promete! Um beijo! Do céu babadinho! Do céu bruninho! O babado forte! Chama! Do céu bruninho! Obrigado.